Carnaval de Aracati Carnaval de Aracati Chupa, chupa, chupa que é de uva Me deixa maluca, tira o mel da puta Me mata de amor Me pega no colo, me olha nos olhos Me beija que é bom Na sua boca eu viro fruta, chupa que é de uva Chupa, 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 na sua boca eu viro fruta, chupa que é de uva Chupa, chupa, chupa que é de uva Música Música Música